Música 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 Você tá com o que? 3 vitórias e 0 derrota? Aham Falta que falta 19 minutos agora Fala pra achar Esse bagulho é um maior troll mano Fazer panela cair contra panela Sashu Outro pra procurar tem 10 nil Procurando já cai velho Foda Ah deve ser porque ai também é nível baixo É to rank 21, rank 20 É deve ser por isso Acho que tão botando pegola pro rank Acha logo porra Ah 3 de futebol Pega ai 2 minutos e meio já procurando 2 minutos e meio já procurando 2 minutos e meio já procurando É É Aqui não vai aqui não Tinha 3 cara da merista aqui jogando rank velho 3 minutos já eu não acho Bomba plantada Perdemos a rodada Nossa equipe foi eliminada Defenda os locais de instalação da bomba Beleza Tinha 2 médicos Tirei médico e o cara tirou médico também Tencegou Bora ai mano Bora ai é o tempo Ah o regio não aceita Vai ficar com menos de um mano Foda 17 minutos 2 vitórias impossível Claro que da cara Só ganhar rápido Aqui ta né Dividir Só tem outro jogando 17 minutos 2 vitórias Tencegou ainda Caralho 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 Rodada perdida O inimigo eliminou nossa equipe Defenda os locais de instalação da bomba Conta pra procurar já Já Mas ta um minuto procurando já Nada Ah mano Tem nem mais sentido eu pegar rank na minha conta Não vou ter todas as fitas Calma irmão vai dar tempo Vai nada Vai dar tempo sim Porque tu vai ganhar ai cara Que que vai acontecer Tu vai ganhar Ai tu vai botar pra procurar Na hora que tu achar A ranqueada vai acabar mas já vai ta em partida ta ligado Foda que eu vou ter que terminar essa rápida É isso ai pra procurar ta ligado Foda é achar a partida que não acha Não acha Eu ta um minuto e meio mano Eu to quatro minutos e meio mano Eu to quatro minutos e meio aqui Eu to quatro minutos e meio aqui São quantos níveis São vinte e um e um e um e um e um É isso ai... É isso ai não... Rank 21 Do...? Oh o rank... Vinte... É o quinze Ai do quinze ao dez Do dez ao cinco 15 minutos 15 minutos 12 minutos e meio procurando aqui já 12 minutos e meio procurando não vai achar esse vai ser o botar pra jogar contigo ai vai achar a troca a torcida pra ganhar rápido 15 minutos não bugar não arraba de mongolóide não ganha nem primeiro pra atender do outro lado não é pra agarrar frisintamente nossa equipe foi eliminada já ta o fazendeiro só? afurra, big ramão a fazendeiro ruim ah ta ta fácil treinego da left squad fala pros caras ai mano dá uma vida ai que falta pouco pra acabar e aí equipe inimiga eliminada rodada 14 minutos prepare a bomba bomba adquirida 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 Como é que tá a partida aí, Mariel? Caralho Ah, da boa aí Bomba derrubada Caralho, blitz de novo? Ah, só cai esse mapa de bosta, velho Dois a um, pistada É que ganha sim O inimigo eliminou nossa equipe Prepare a bomba Bomba adquirida Eu pensei que o ranqueado acabava a 10, velho Bora, velho Bomba plantada Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Só pra não dar a vitória Bomba adquirida Granada Granada Não Não Lançando granada Não Nossa, agora eu tô jogando mal 3 barra 4 Quebra a porta do menino É que vai dar ruim, meu padrinho Equipe inimiga eliminada Não vai dar Prepare a bomba Que bota É que parada É que nada Que caralho, velho Ah, que caralho Na moral Que dojo, velho Vai tomar no Pelo Essas porra Não ganha nada Não vai pegar a fonte Que nada Amei! Nossa, eu vou roxar! Amei! Essa foi por pouco! Valeu! Amei! Entendi o cara! Amei! Amei! Nossa equipe foi eliminada! Perdemos a roupa! Tá quanto aí mano? Quanto a dois! Amei! Amei! Porra! Fala pros caras chegando pro campeonato! Meu Deus mano! O rei a gente tá trolando! Não é possível não velho! Lançando granada! Lançando granada! Granada! Tá velho! Bomba plantada! Você tá bem! Você tá bem! Equipe inimiga eliminada! Missão cumprida! Defenda dos caras de instalação da porta! Aham! Nove minutos! O importante é achar outra partida já velho! Achar outra partida aí mano! Aí é GG! Aqui tá 5x5 velho! Lançando granada! Bomba plantada! A bomba! A bomba! Do teu time? Não! Tá moral velho! Fudeu! Cara do teu time velho! O inimigo eliminou nossa equipe! Pode ser o mesmo cara lá que caiu aquela hora lá! Tá ligado? Não é outro! Bomba adquirida! alpha de santa! Lançando granada! Cara fica ferido tá ligado! Tem que esperar para nós não dar de falta! Bomba derrubada Equipe inimiga eliminada Rodada bem sucedida Descendo os locais de instalação da bomba O Beagle parece o Matrix Vocês tem que atacar ou defender? É chegando pra acabar Granada Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada Plante a bomba 7x6 Bomba adquirida Eu vou pra procurar direto Foda pra procurar aí Por causa da hora Caio eu boto contra Eu boto pra procurar também Quando acabar Acho que vai acabar agora Tá 7x6 Consegui virar aqui já Acho que vai acabar agora Vou matar aqui o cara Vai fazer 8x6 Provavelmente essa galera que tá procurando aqui Vai cair contra Vai cair contra 6x6 Falta 5 minutos Dá tempo É possível que eu não vá achar em 5 minutos Procura Procura aí galera Vamos achar Faltam 5 minutos Pra acabar a ranking 23 barra 9 Viado eu fiz Mais uma vez Vezinho 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 A CIDADE NO BRASIL